E aí galera, quer vida melhor do que essa aí? Só o dragão tomando um gelo aí Na beira do rio Churrasquinho, como é que é o nome dessa carne aí? Paleta de porco na pedra Paleta de porco na pedra, hein? Olha o barulhinho aí da fritura Maravilha Olá galera Viemos aqui para um acampamento Com pescaria Perto da ilha da Taquara Como é que é? No lugar floresta, né? No lugar floresta Aqui o Local da viatura E nós vamos atravessar Esse leito de rio seco O cascavel Tá lá na frente já E vamos para o local Onde nós vamos Montar o acampamento Aí, cheio de Essas poças d'água Já vimos ali Um estucunaré e tudo Pequeno, né? Mas perdido Na poça d'água Local bem interessante Um rio bonito Bastante correnteza O local promete muito A parte do rio que segue Vamos continuar Muito bem Eu e o cascavel chegando No local onde nós vamos montar acampamento A gente já vê ali As pontas do rio ali Aqui uma área De correnteza O pessoal faz rápido Aqui no rio e tudo Nós vamos montar nosso acampamento Sob essas árvores aqui Achamos um local bem propício Para o acampamento Bem à margem mesmo do rio Tem um remanso bom aqui E promete, né? Vê aqui O rio com correnteza E essa aqui vai ser Nossa área de acampamento Vamos cada um achar um local melhor Para montar as barracas E é nóis, galera É isso aí E aí, galera Acampamento já montado As barracas aí, ó Barraca do Dragão Lá no meio do mato Um negócio amarelar Barraca do Carlin Barraca do Paulinho Cascavel Minha barraca O cão ainda não montou A barraca dele Já estamos aqui com Uma proteçãozinha aqui Caso chova Vou continuar fazendo uma coisa Eu tô aqui com Um chugueri aqui Já, né? Dando aquela calibrada Olha aí Chuguerinha já acesa aí Cascavel tá na briga Ele tentando salvar Uma linguiça que tá dentro do fogo Olha lá E Onde nós estamos dando Uma anzolada Peguei um bagrezinho ali Agora vou botar ele Num anzol grande E tentar pegar um peixe Grande agora aí Vambora Vamos ver que bicho que dá, galera Isso aí É, o pessoal descendo O rio de rafete O rio de rafete O rio de rafete O rio de rafete E a sua É uma turma aqui, vem mais gente aí pra trás ainda. Três barcos. Três barcos. Três barcos. o tempo tá vindo uma chuvinha lá embaixo mas não está esquentando a cabeça não o acampamento aqui tá uma foice tá na tranquilidade, o dragão fazendo um chafézinho ali, tomou uma pedra para servir de grelha vamos fazer um bife na grelha, um bife na grelha de pedra na beira do rio ainda olha que coisa louca, essa é coar água, olha só a pedra está mais quente que a pedra é tão quiche agora acabou água, tem que botar para fazer isso olha uma gordura ali em cima olha lá olha que bife que dá olha aí galera, quer vida melhor que essa aí só o dragão tomando um gelo aí na beira do rio churrasquinho como é que é o nome dessa carne aí? paleta de porco na pedra paleta de porco na pedra olha o barulhinho aí da fritura maravilha uma água aqui esquentando para fazer um chafé mais tarde e esse é nosso camping galera olha aí ó tranquilidade aí turma mas o cascavel está pescando lá em cima e nós aqui só vendo ó a paleta ali ganhando cor para daqui a pouco a gente tomar uma e carcar o dente é isso aí galera me segue aí é galera a noite começando a baixar quantas horas aí casca? vamos ver 3 para as 6 3 para as 6 aí olha lá no relógio aqui churrasqueiro o bicho está pegando aí vou dar uma clareada por cima para eu achar a lanterna aqui olha só ó diminui aí está uma foice e a lanterna a lanterna aí porraqueira aí e na pedra hein galera na pedra hein na pedra então a casca também é na pedra acho que eu vou levar essa pedra lá para cá viu que a casca é o rato o carro soares está ali ó só na rede e nós aqui ó na beira do rio é isso aí é é aí ó aaa 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 olha o cascavel murrar aí ó olha lá olha lá cadê aaa mais um e faz cabão a ceará aracostela de cavilão e a pedra está um bicho lá eu vejo que eu estou perdendo um relaterna acendeu ela a fera é o cachorro do ceará 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 ó galera bom dia estamos nós aqui no acampamento já está rolando ali uma pelanca na no fugareiro na chapa de pedra hein aqui e o nível da água baixou baixou muito ontem essa pedra inteira estava submersa como está hoje mudou bem a cara do do rio certamente as comportas estão fechadas da barragem que está enchendo a barragem se tiver uma galera para descer de rápido aí o nível vai subir mais de metro aqui hein vai subir um metro e meio mais ou menos para a galera poder descer não tem sol mas também não está chovendo está tranquilidade acabou que não pegamos nada só uns peixes pequenininhos mas está maneiro o importante é o acampamento aqui e aí e aí e aí e aí e aí a vantagem dessas pedras que elas mesmo molhado elas não escorregam e nem cria limo e aí a diferença ontem estava tudo submerso nessa área aqui assim que tiver o pessoal para descer de rafting aí o nível vai subir novamente e vai voltar a ser tudo submerso novamente e aí e aí e aí e aí e aí a pedra preta brilhando deve ser minério de ferro e aí e aí e aí e aí e aí até chegar mais da frente ele Vamos ver como é que é a situação com o nível de água bem baixo Já estou bem próximo das corredeiras Vamos chegar lá pra ver Essas pedras engraçadas que em várias delas Tem um aspecto que já estavam derretidas Como se fosse um plástico, né? Preto Agora a corredeira está bem mais calma Por conta do volume de água Aqui mesmo Como é que a pedra é? Como se tivesse um plástico derretido em cima dela Em várias delas a mesma coisa Isso aqui também Tudo na beiradinha do rio Que interessante essa pedra Parece até que é lava de vulcão Já estava algo derretido e virou isso aí Tem mais aqui Tem aqui garrado na pedra grandona Isso aqui em cima Está brilhando, parece até plástico Muito doido o negócio aqui E aqui é a corredeira E aqui é a corredeira Subi mais ainda o rio Ficando uma parte aqui mais larga Tem até um barquinho de madeira ancorado ali Tem um remanso bem grande aqui Olha aí galera De vez em quando a gente dá sorte também Olha o douradinho Douradinho aí, a cor do bicho Mandiaçu Mandiaçu isso aí E aí galera, acabei de pegar aqui Eita, com a mão só é difícil Mandiaçu Deixa eu recolher mais um pouco aqui Fica complicado Filmar Mandiaçu aí Uma cor muito bonita Roda danada Show de bola Olha aí galera Estão montando um anzol para o Paulinho aqui O Paulinho lá da favela do Cocô Lá no Bom Fim Aí o Tom está montando aqui O anzol para o Paulinho O único que não pegou nada até agora Nem com bacas Está montando um anzol aqui Com a linha de fundo Para ver se ele pega alguma coisa Aqui não é possível Pronto Paulinho Pode vir aqui agora Vai Paulinho Vamos ver Vamos ver se agora Olha lá Está vendo Agora está montado direito Agora sim Agora eu vou botar É, agora tu vai botar uma minhoca aí Dois palmos de minhoca Para os peixes roubarem tudo Brincadeira não Vamos ver se o Paulinho desencanta Que até agora não foi nada E o anzol está armado de novo lá Vamos ver se de repente Pinta mais alguma coisa O nível está subindo Já tem os peixes aí embaixo Estão se esperando O Paulinho quando vai arremessar Os peixes já estão lá embaixo Tudo na expectativa Antes do chumbo bater no fundo do rio Já limpou o anzol Não é mesmo Brincadeira não Depois fala que é pescador Pescador não sei do que É para mais Brincadeira não É galera Ó Nosso fogão aí Tomando uma chapa de pedra Fazendo churrasco ali na pedra Tranquilidade É isso aí É galera Vou até ter que filmar O arremesso do cascavel Vamos ver Não Eu vou ter que jogar ali Aí ó Aí vai ter que jogar Fazer o arremesso Porque o cascavel O máximo que ele joga É dois metros aqui Da margem do rio Agora jogou Pelo uns vinte e cinco metros Lá A linha grossa demais O cascavel bota uma isca ali Para pegar a baleia azul Aí fica difícil Aí ele pega O anzol e isca A minhoca pelo meio As pontas tudo de fora E quer que o peixe Vai lá e come só um anzol E deixa a minhoca Ah porra Brincadeira Não dá para entender não Eu vou fazer o que né cara É Espescador rapaz Não estou falando É galera Difícil está sendo aguentar Isso aí ó Vamos ver se ela vai voar ou não Tá difícil com essa zoeirada Ah não para não Cascavel eu vou arremessar Vamos ver se vai dar mais de dois metros Que isso ó Seis metros Ah não Ele quer pegar só lambari Não quer pegar Nada maior do que dez gramas Oh brincadeira não Vai tubarão É Vai pegar o lambari ali Daquele tubarão de dez gramas Não dá tempo mesmo Olha lá Está batendo já Olha lá Começou Olha lá Olha lá Olha lá Vai ficar olhando Ele vai levar a tua vara embora Fala sério rapaz Não Ele não espera fisgar não O peixe puxar para ele fisgar não O peixe está zoando com a tua cara Cascavel Esse cascavel não é brincadeira não O que está vindo aí Só um anzol com um chumbo Ih lá vem Olha lá O cascavel pegou Olha lá Aê Cascavel pegou o mandizinho Desencantou Brincadeira não Cascavel pegou o barrigudinho Fala sério Está danado Está danado Mas pegou Aí galera Cascavel conseguiu pegar mais um Vamos ver o tubarão dessa vez Vamos ver Ih Tubarão dele tem o que? Doze centímetros dessa vez Olha lá Puta que merda Pelo menos já peguei três É Vê se não tem o mesmo Se já tem outro furo na boca do peixe Se bobear deve ser o mesmo Não tem o mesmo Olha lá Bicadeira não Não tem o mesmo Vou falar coisa Mandizinho É isso é diferente dos outros É Está danado É galera Carlinho fazendo Dois oiudo aí Paulinho já botou o tubarão que ele pegou ali para passar aqui na pedra Ele está preparando um anzol ali Não sei se ele está enxergando o anzol não mas tudo bem Pelo jeito da minhoca eu acho que ele não está não Vamos ver o que ele vai arrumar aqui Olha aí galera Vem a galera aí no Ih mais um cachorro ali rapaz Olha lá O cachorro atravessando nadando também E a galera fazendo o rato Filma aí Olha lá Pô nada pra caramba o cachorro Atravessando por conta Calma o passageiro aí Calma o passageiro Olha lá Foi embora Olha lá Esse bote ali é grande hein Caraca mano Dois, quatro, seis, oito, dez, doze Treze pessoas Caramba 13 Ih 13 isso aí dá azar rapaz Lula O leão é muito brabo É acampamento de todo desmontado Já carregamos a estralha pro carro E hora de partir Muito bom hein galera É isso aí É isso aí É isso aí Tchau, tchau.